Agora vamos falar sobre o resgate de uma obra histórica de Goiânia. Sobre a liderança do professor Pedro Célio Alves Borges, da UFG, foi apresentado um pedido ao governador Marconi Perillo e também ao prefeito Paulo Garcia a fim de reconstruir o Monumento ao Trabalhador, que ficava na Praça do Trabalhador. Ele foi inaugurado em 1959 e destruído dez anos depois pelo Comando de Caça aos Comunistas, que jogou o piche fervido no monumento. A destruição final ocorreu em 1987, quando Joaquim Roriz mandou demolir as armações de concreto que ainda restavam. Bom, e para falar do projeto que visa a recuperação desse movimento, eu vou conversar agora com o professor Pedro Célio Borges, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, professor. Obrigado por estar no Boletim Conexões novamente. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse movimento nosso de recuperação. recuperação do Monumento ao Trabalhador. Bom, para começar, professor, como que surgiu a ideia dessa proposta de recuperação do monumento? Quais foram os passos já tomados no dia 30? Houve o lançamento desse movimento na Praça do Trabalhador? Um dia antes do Dia do Trabalhador, já naquele local onde ocorreram várias manifestações, como a do próprio dia 1º de maio agora de 2016. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente do histórico desse movimento. Tá. Eu vou falar do movimento, depois eu gostaria de dizer também sobre o monumento, um pouco mais atrás. Na verdade, o nosso movimento, ele já precede muito o dia 30. Nós fizemos muitas atividades, muitas ações importantes. No início do ano de 2015, a Comissão Estadual da Memória, Verdade e Justiça aprova uma moção para solicitar ao governador e ao prefeito a reconstrução do monumento ao trabalhador no mesmo local em que ele existiu, lá na Praça do Trabalhador. Aliás, a Praça do Trabalhador tem esse nome porque o movimento ficou lá, estava lá durante um bom tempo. Ela não tinha esse, ela tinha outros nomes antes desse, né? E popularmente se tornou Praça do Trabalhador. Muito bem. Então, em 2015, várias ações. A Comissão da Verdade aprova a moção. A partir daí, nós passamos a procurar alguns sindicatos de trabalhadores, discutir com eles essa tese e procuramos também as autoridades encarregadas do assunto. Primeiro, o contato nosso foi com a Comissão de Defesa do Patrimônio da Câmara de Vereadores e também com o titular da Secretaria de Cultura, o Ivanor Florencio, que é o secretário municipal de Cultura. Tivemos algumas conversas, algumas reuniões, o movimento esfriava e incrementava-se um pouco. Mas, já no final de 2015, lá no mês de novembro, dezembro, a Central Única dos Trabalhadores parece que abraça essa causa e resolve apostar nela. E entramos em 2016, nos reunindo com setores, dividimos em três setores, uma estratégia de mobilização e formação de opinião pública em três setores. O setor do movimento sindical aqui da cidade, o setor das artes e da cultura e o setor da pesquisa acadêmica, que envolve política urbana, arquitetura e urbanismo, memória social, sociologia, direitos humanos. Então, aqui na Universidade Federal, por exemplo, já são oito unidades de ensino e pesquisa, cujos objetos de reflexão e de ciência têm a ver com esse assunto. Eu mencionei aqui, eu posso dizer, geografia, o IESA, as ciências sociais, a história, a geografia, a arquitetura e o urbanismo, a FAVE, as artes plásticas. Estamos em contato com o mestrado em direitos humanos e agora o Museu Antropológico também. Tudo que diz respeito a patrimônio ou museu tem a ver, o que diz respeito a direitos humanos, então a Universidade Federal e outras instituições de pesquisa, instituições acadêmicas de Goiânia também estão nessa luta. Professor, e por que é importante resgatar esse monumento que há quase 30 anos foi demolido totalmente? Qual a importância desse monumento e por que resgatá-lo agora? Do que é feita a identidade de uma comunidade? O que os jovens, as crianças de uma cidade, de um país, aprendem nos seus currículos escolares, nas disciplinas de história? Aprendem os valores, como essa comunidade se formou, como ela se constrói, no que referências de construção ética são repassadas a essas pessoas? Já se disse que um povo que não tem memória, que não tem história, dificilmente dá passos firmes para o seu futuro. Ele fica refém do imprevisto, de invasores, seja lá do que for, não tem vontade própria. Então é no sentido de valorização da dignidade da cidade de Goiânia é que esse movimento está sendo abraçado por essas instituições todas. Já são 16 sindicatos que assinam a petição ao governador. Nós estamos nesse instante solicitando uma audiência ao governador, uma audiência, para que ele receba esses sindicatos e essas instituições de cultura e de pesquisa acadêmica apoiando tudo isso. Então é em nome da dignidade da cidade de Goiânia que foi amputada. Uma parte da cidade de Goiânia foi tirada de si por um ato violento de repressão política da ditadura militar. E a democracia brasileira tem um capítulo que às vezes a gente não presta atenção que se chama justiça de transição. Ou então reconhecimento do crime cometido e a reparação contra esse crime. É isso que nós estamos lutando, para que a nossa democracia não se esqueça e as futuras gerações não esqueçam do que é uma ditadura e dos seus efeitos. Por que só agora depois de 30 anos começou-se esse movimento, os outros governos anteriores não se preocuparam, mesmo depois do final da ditadura, em reerguer esse monumento? A questão é essa e há uma desinformação aí também. Dizem que o que corre é que o monumento foi destruído durante a ditadura. Na verdade não foi. A destruição dele iniciou-se com a repressão política da ditadura. E depois o que aconteceu? Vários prefeitos, governadores, entidades culturais, personalidades e todo o movimento de esquerda no Brasil, identificado com as causas trabalhistas, também foram deixando de lado. Omissão, descaso, desinteresse, pouca preocupação com a memória da cidade e com o futuro dessa comunidade. Tudo isso. Mas nunca é tarde para a gente recolocar esse tema no debate público. E nós estamos recolocando. Queremos ser ouvidos pelo governador e pelo prefeito. E ouvir deles, que resposta, que importância eles dão para a memória histórica da cidade. Professor, e agora quais são os próximos passos? E também se houver esse interesse do governo em reconstruir. Como que esse monumento deve ser reconstruído? Deve ser pensado no original para uma reconstrução? Olha bem, nós sabemos que os processos sociais, os processos administrativos, não dependem apenas de vontade. Inclusive existe, depende de condições e depende também de respeitar algumas normas que envolvem inclusive a ética artística. Para quem não sabe, esse monumento ao trabalhador foi talvez, eu julgo, como eu posso dizer que está entre as duas ou três mais expressivas obras de arte que Goiânia já teve em um espaço público, em uma área pública da cidade. Olha que se brincar talvez seja o mais importante. Ele foi destruído por um ato de violência. Imagine você se acontecer um estrago ou uma quebra em alguma estátua lá daquelas lá em frente ao palácio, ou seja do Pedro Ludovico, ou seja a da estátua do Anhanguera. As autoridades vão lá e consertam na hora. Por que que no monumento ao trabalhador deixou, ninguém pôs a mão, ninguém reconstrói, ninguém consertou, ninguém reparou? E depois de algum tempo, desde que a obra, a pintura, foi destruída por piche que jogaram nela no ano de 1969, depois de algum tempo, já em meados da década de 80, simplesmente derrubou a estrutura de concreto que sustentava aquilo. Num ato de insensibilidade tecnocrática, de completo desrespeito ao passado de Goiânia. E é em função desses aspectos que a Universidade Federal também abraça essa causa. Então quais serão os próximos passos, professor? Desculpe, né? Então, nós solicitamos audiência ao governador no dia 3 de março. Estamos aguardando até agora uma resposta para esse pedido de audiência. Nós queremos aqui, nesse próximo passo nosso, é continuar debatendo, apresentando essas informações à população e trazer para esta audiência a única pessoa que está viva, ligada à construção desse monumento, na década de 50, que é o professor Helder Rocha Lima. Um professor daqui da UFG, que foi também caçado pela ditadura e está vivo. Ele está com 88 anos, trabalhando, ativo, com muitas iniciativas de defesa do Cerrado. E ele já nos comunicou que, no dia dessa audiência com o governador, ele quer estar presente. Ele está vivo e ele se dispõe a colaborar para reconstruir a parte arquitetônica que lhe competia. Agora, a reconstituição da obra de arte é uma questão que envolve, como eu disse, a ética dos artistas. Não dá para copiar, não dá para tentar fazer igual, senão fica réplica ou fraude ou coisa que o valha. O professor Helder tem até uma ideia. Ele diz o seguinte, é que se faça um concurso público para se fazer uma nova obra que faça referência à anterior? Muitas pessoas dizem que não, que se tente fazer, pela discussão da memória social, uma reconstituição de partes da anterior. Agora, essa é uma discussão técnica que lá para frente vai ser feita. Bom, professor, a gente vai continuar acompanhando os passos desse movimento. E a gente espera realmente que o monumento seja reconstruído, que a gente tenha essa memória resgatada, assim como as memórias que a gente tenta resgatar também da ditadura, né? Que mais essa seja resgatada. Certinho. Obrigada, professor.